Como é que surgiu a ideia desse belíssimo projeto aqui? Oh menino, isso aqui foi um sonho meu do Milton e da Conceição. Eles estão mais envolvidos que eu nisso aqui, sabe? E de repente aconteceu algumas coisas, como nada é por acaso na vida da gente, e eu vim pra cá e as coisas foram acontecendo, não foi nada programado, né Milton? Foi acontecendo. Aí tava tendo um encontro de turismo da Empaer, que foi o primeiro, foi lá na ponta do morro, né Milton? E eu fui participar desse encontro, aí convidei pra fazer o segundo encontro aqui. E desse segundo encontro as coisas deslanchou desse jeito que tá aí. Quantos anos que a senhora tá? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Com quatro anos a senhora conseguiu montar essa estrutura toda? Graças a Deus. Sempre lotado aqui? Sempre, de agora, de outubro pra cá, sempre de segunda a segunda, tudo desse jeito. É? Graças a Deus. Dá pra ganhar um dinheirinho ou não? Não, agora tudo que entra a gente vai, né, é só mesmo pra investir, pra sobrar, quem sabe. Mas pela sua alegria, pelos seus olhos brilhantes, ele tá bom aqui o negócio. A minha maior riqueza é ver a alegria das pessoas aqui, sabe? Quando eu vejo uma criança vinha aqui falar pra mim, Maria, se não fosse você eu não tava aqui, eu não conhecia esse lugar, não tem nada aqui. Então, onde é que essa criançada toda aí? Ó, aqui tem de Figueirópolis, tem de Araputanga, tem de Cáceres, tem de... do Porto, tem de vários lugares. Essa propriedade aqui, ela é de assentamento? Não, não, nossa é particular. É? É particular. A senhora herdou aqui ou comprou? Compramos. É? Compramos. Isso aqui é nosso, faz 25 anos. Como é que a senhora achou, como é que vocês vieram achar uma beleza dessa? A gente veio de São Paulo e um dia, por acaso, meu marido veio conhecer pra cá com o irmão dele e o rapaz tava vendendo e nós compramos. Mas não era nada assim, era tudo pasto, gado, né, aí organizando. Quantos hectares que são aqui? 15 hectares, né? Quantos empregos a senhora gera aqui? 10. 10 empregos diretos, né? 10 empregos diretos, segunda semana. Muito obrigado, Maria. Parabéns aí e sucesso, né? Boa tarde, hein? Tá? Espero vocês sempre aqui, tá? Agora que nós aprendemos o caminho, com certeza vamos estar sempre aqui. Ó, é uma alegria receber, tá? Nossa, turma da negra que tem me dado tanto apoio, Milton, Conceição. Só tenho a agradecer e adeus. É? A senhora conhece o pessoal aqui do Empaer de Mirasol do Oeste? Ó, tô tentando conhecer eles, sabe? É? De vez em quando eu tenho uma surpresa. É. Olha aqui nossos enfeites que foi o Empaer que fez tudo isso aí, ó, junto com a gente, mas a cabeça foi a Conceição. É? É? Às vezes em quando sai uma reunião das mulheres aqui. De líderes rurais, da Empaer, nós mesmos. Além do turismo aqui virou uma escola de formação. É, é isso aí. É, é isso aí. As escolas vêm aqui fazer trabalho. Esses meninos aqui são da onde? De Aracetanga. Como é que é seu nome? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. João Vitor. E você? Vitor. Vocês, você já conhecia um aqui ou não? Não, eu já. Eu já. É? Estão gostando da... Estão, bicho. Vocês vêm direto aqui? Não. A gente tá vindo só por causa de uma formatura da gente. É? É, gostou. Vocês, pelo jeito, vocês vão querer voltar sempre aqui, né? O que que tem de melhor aqui que vocês... Água, né? E a comida? Tá bom. É? E a dona da pousada aqui trata bem vocês ou não? O que que é a dona da pousada? Ah, então libera as bolinhas. A minha... Pouco sabido esse menino, hein? É, que sempre é isso. Então aqui, dá pra se notar aqui a felicidade das crianças, né? Aqui um trabalho da extensão rural aqui no município de Mirassol do Oeste. E aí, o que é a dona da pousada aqui no município de Mirassol? E aí, o que é a dona da pousada aqui no município?